O que é o nome da música, milogueira? Nabo Seco no Feijão Isso é mesmo Nabo Seco no Feijão Eu Temos na casa do meu amigo Noroncho Domengo, Calodinho, irmão E o Vinícius no violão E o João Pedro na gai A minha namoradinha anda fazendo o regime Tô ficando bem magrinha Que é uma varinha de vinho É charmosa e vaidosa Tendo o pé até o cabelo E de todo ser modelo Eu acho que não é crime Mas ando preocupado Com a sua alimentação De manhã toma um leitinho E já cai na malhação Chega em casa ao meio-dia Com uma fome de leão Come só uma saladinha De cenoura e agrião Não toma café da tarde E fala que não tem fome Só de noite que ela come Navo seco no feijão 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 A minha namoradinha Tá ficando bem magrinha Que é uma varinha de mim É charmosa e vaidosa Desde o pé até o cabelo Inventou de ser modelo E eu acho que não é crime Se for modelo famosa Vai ganhar um dinheirão Vai pra capa de revista Cinema e televisão Mas pra manter sua forma Cuide da alimentação De manhã toma um suquinho No almoço caviar E na hora do jantar Nabo seco no feijão Nabo seco no feijão Nabo seco no feijão Nabo seco no feijão Se dá muita energia Que é uma varinha da cabeninha Nabo seco no feijão Nabo seco no feijão Nabo seco no feijão Nabo seco no feijão Se dá muita energia Obrigado.